Agora é melhor você ir embora, filha. Eu gostaria muito de ter você aqui, mas... há uma missão a cumprir. Eu vou. Mas antes eu preciso fazer uma coisa pro senhor. Eu não poderia ter uma filha mais perfeita. Pensa em tudo. Em tudo. Você nunca me decepcionou. É um pecado o senhor ficar assim, desse jeito. Você sabe, tinha um propósito. Mas agora o senhor não precisa mais passar por louco. Não é curioso que o senso comum sempre se engane? Os maiores loucos da história tinham seus cabelos aparados. Hitler, Nero... O ser humano? Ser humano. Ótimo. Não falta nada. Você me deixou pronto para dar o meu próximo passo. Ele, Leal, quer acabar com eles. Porque eles te magoaram muito. Calma. Calma. Tudo a seu tempo. O importante agora é preparar a minha volta. A minha volta ao Titã. O Leal não quer que eu saiba que está morrendo. Não quer que ninguém saiba. Principalmente você. O Leal não quer que você fique com ele por pena. Não pode ser tão burro, meu Deus. Burríssima característica comum dos apaixonados. A decisão é sua. Mas se você quiser um conselho, eu acho melhor aceitar o desígnio do Leal. Ficar ao lado do homem que eu amo, fingindo que eu não sei que ele está doente. Eu não sei se eu consigo. E abrir mão desse amor, isso você consegue? Escuta, Elia, eu sou cientista. Sou uma pessoa racional, cabeça. Eu vivo correndo atrás da verdade, da lógica. Mas eu vou te fazer uma revelação. A razão, inveja, a paixão. Pelo menos isso acontece com você. Você pode viver assim, a flor da pele. Você acha que isso é uma escolha? Eu acho que é de verdade. Olha que eu tenho dificuldade para entender esses arrobos seus e do Leal. Mas eu vejo que aí tem vida de verdade. Já eu tenho cabeça de pesquisadora, de médica. Eu só trabalho pela vida. Algumas vezes sem experimentar. Me aproximar do Leal, fingindo que eu não sei que ele está doente. Que diferença faz? Você não ama o Leal? Com todas as minhas coisas. Então, viva. Me deixe viver. Se entrega a esse amor sem pensar no futuro. Não é isso que você quer? Claro, isso é o que eu sempre quis. Se falar a verdade, você corre o risco de perder o Leal por uma besteira. Por um orgulho bobo de não querer ser amado por piedade. Você pretende viver quando esse amor, Leal? O tempo não está do lado de vocês. Você pode estar abrindo mão da última chance que tem de ser feliz. Eu nunca pensei que uma filha minha fosse capaz de usar o pior dos recursos. Chantagem. Você cala a boca. Vai ter que escutar. O que você fez com aquela pobre mulher? A Yolanda. Mas aquilo foi um crime. Não, foi pior do que um crime. Foi um pecado. Usar um filho para chantagear, para caluniar uma mãe de família. Eu não caluniei ninguém. Se o menino está naquela situação, a culpa é dela. Como é que ela pode cuidar das minhas filhas se não soube cuidar nem do próprio filho? Me diz. Não julgue as pessoas dessa forma, Gorete. Eu não julguei ninguém, pai. Foi a sociedade. Se o menino está naquela casa de correção, foi a manda de um juiz. Eu só comentei com ela, né? Que claro, como sempre, reagiu com quatro pedras na mão. Você atacou o que ela tem de mais precioso, filho. Cala a boca, Odessky. Cala a boca. Pai, como é que pode? Eu não posso deixar as minhas marias, a minha maior riqueza, na mão de uma mãe de um... O quê? De um delinquente. Gorete, você cala a boca ou eu vou fazer o que eu nunca fiz nessa vida, que é te sentar a mão. Então bate, pai. Bate. Bate de uma vez.